Cu! Meu Deus, mas não pode ser verdade! Agora a idiota voltou! Meu Deus do céu, o Alain não pode saber! Não, não é verdade! Olá, acaba de ser eleito para a presidência do Senado o senador Davi Alcolumbre do DEM, o senador eleito pelo Amapá. Vamos direto à Brasília, onde está a repórter Flávia Alvarenga. Flávia, uma eleição que foi marcada por surpresas, né? Sim, Fachel, boa noite! Muitas surpresas, mas o senador Davi Alcolumbre do DEM foi eleito com 42 votos. 77 senadores votaram. Neste momento, o senador está recebendo os cumprimentos dos outros senadores e entre os senadores que não votaram estão Renan Calheiros, Jader Barbalho, Maria do Carmo Alves e Eduardo Braga. Essa eleição marcada por muitas surpresas foi a segunda eleição, porque a primeira havia uma cédula a mais, teve que ser feita uma segunda votação. O senador Renan Calheiros, que era candidato, retirou a candidatura dele no meio dessa eleição e, portanto, agora a gente chega ao fim dessa sessão com Davi Alcolumbre do Democratas, eleito o novo presidente do Senado. Fachel. Obrigado, Flávia. Olha, embrumadinho, as buscas pelos desaparecidos chegam ao nono dia. Até agora, 121 mortes já foram confirmadas. O Jornal Nacional começa logo mais às 8h30, hora de Brasília. Amanhã de manhã, na nova temporada do Pequenas Empresas. Como são eleitos os bichos da morte?